E que bom mesmo, né, gente, que reforçaram a segurança por lá, porque isso não aconteceu na manhã de hoje, não. Na chegada lá no aeroporto aqui de Florianópolis, o aeroporto internacional, o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro estava sendo aguardado por uma verdadeira multidão. O governador Jorginho Mello e também a vice-governadora Marilisa Ben estavam lá esperando para receber o ex-presidente. Vamos ver como é que foi. Jair Bolsonaro chegou em Florianópolis às 11 horas da manhã. Centenas de pessoas aguardavam a chegada do ex-presidente no saguão de desembarque do aeroporto internacional Ercílio Luz. Sem cordão de isolamento e sem número o suficiente de policiais para garantir a segurança de quem estava presente, o trajeto entre o terminal de desembarque até a área externa aconteceu em meio a uma grande aglomeração, com empurrões na tentativa de chegar perto do ex-presidente. No estacionamento, Bolsonaro embarcou com Jorginho Mello em uma picape. Aproveitou para tirar fotos e fazer selfies com os apoiadores. Quando o carro iniciou o deslocamento, houve mais empurra-empurra. Alguns apoiadores acabaram derrubando um cadeirante. Na confusão, o repórter da NDTV também foi derrubado e, durante a queda, acabou batendo com o microfone na testa de uma participante. Na agenda do ex-presidente estava prevista uma visita ao mercado público da capital, que acabou sendo cancelada e Bolsonaro seguiu para um almoço num clube de tiros em São José, na grande Florianópolis. E como a gente mostrou na abertura dessa edição, participa à noite desse evento em Camboriú. Ao longo da nossa edição, a gente vai atualizando.